Fala pessoal, bom dia, iniciamos mais um dia aqui, uma quarta-feira Estamos com esse Creta N-Line, tá? Esse carro vai receber película profissional poliéster, certo? Então já preparamos o carro aqui Colocamos as proteções laterais, certo? Já mostrou a preparação aí Pra poder estar recebendo a película E além da película, esse carro também vai receber engate, tá? Engate pra proteção Nós temos engate pra proteção e engate pra reboque, certo? É isso aí, vamos que vamos Mais uma quarta-feira Creta finalizado, tá? Aqui aplicamos película poliéster G5 nas laterais, G35 na frente Acabamos de bater uma água aí no carro pra tirar todo o sabão das laterais, certo? Visibilidade externa totalmente lacrado Agora vamos entrar dentro do carro pra demonstrar pra vocês Pessoal, já aqui dentro do carro Demonstrando pra vocês a visibilidade interna Muito mais claro, certo? Aqui um G35 na frente G5 nas laterais Como vocês podem ver Aqui tá cheio de gota de água Mas como dá pra enxergar bem Olha a visibilidade desse carro Tchau, tchau!